Ministrando aos nossos corações, esses louvores, Deus está falando aos nossos corações. Pregar sempre é, sempre é uma grande responsabilidade. O Espírito Santo quer se manifestar a nossa geração, amém? Abra sua Bíblia comigo, Bíblia Marcos capítulo 5, versículo 1, até o versículo de número 7. Diz a Bíblia, entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gezarenos, em uma tradução diz Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes antes do tempo. Amém? Abra sua Bíblia ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 19 e versículo 20. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Meus queridos, quando eu leio o texto que fala em Marcos 19 e verso 16, 19 e 20, que diz, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E o verso 20, parece que é subsequente, parece que vem logo em seguida, dizendo, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu fazendo uma pergunta aos jovens que são estudiosos da Bíblia. O que aconteceu entre o versículo 19 e o versículo 20? Que não está aqui. Alguém tem coragem de dizer? Tem um jovem corajoso lá. O batismo com o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu entre o verso 19 e o verso 20. Por que, pastor? Porque esses rapazes que viram Jesus subir ao céu, eles não saíram dali e foram pregar. Eles estavam com medo. Eles foram obedecer uma ordem que Jesus disse, Decide, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Do verso 19 para o verso 20 entra o atos dos apóstolos. Entra o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que... E eles tendo partido, esse tendo partido, foi após a descida do Espírito Santo, porque eles só se tornaram testemunhas poderosas, eficazes, depois da partida de Jesus, somente depois que o Espírito Santo desceu. Meus queridos, quando Jesus, ele escolheu doze homens, ele escolheu doze homens e os treinou. Escolheu doze homens e os preparou, lhes dando as mais diferentes experiências. Quantos neste lugar querem ser treinados pelo Espírito Santo para não ser um cristão comum? Levante a mão. Quantos querem? Queridos, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, ele disse, O Espírito Santo será semelhante a mim. Semelhante a mim. Ele fala de outro Consolador. Semelhante a ele. Semelhante a ele. Foi isso que ele estava dizendo. Ou seja, tudo que eu propus a fazer com o grupo que o Pai me deu, o Espírito Santo também vai fazer com o grupo que o Pai vai lhe dar. Porque a nossa missão é semelhante, é igual, é parecida. E meus irmãos, quando Jesus, ele escolheu esses doze homens, ele escolheu-os para que eles tivessem experiência com Deus. Nós vivemos um tempo, como disse aqui o Lucas, de chamas que começam a se acender em diversas cidades, em diversos lugares. Nós vemos chamas do Espírito Santo começando a ferver em diversos lugares. Porque deixa eu falar uma coisa a vocês. É para ser comum, falando de atos dos apóstolos, é para ser comum em qualquer reunião, alguém levantar-se em profecia. É para ser comum em qualquer reunião em que o Espírito Santo está presente, haver manifestações da sua glória, haver dons espirituais, haver pessoas sendo libertas, haver realmente palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, as reuniões em que o Espírito Santo está. A Bíblia diz que ali haverá liberdade, não haverá cativos onde o Espírito Santo está. Quantos têm certeza que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Você tem? Aleluia! Meus queridos, eu coloquei um temazinho aqui, que é um filho de Deus em Gadara. O que acontece quando um filho de Deus chega em Gadara? Jesus, ele simplesmente queria dar uma experiência aos seus discípulos. Nós precisamos encarar essa experiência dos discípulos, não como única, não como somente deles, mas uma experiência que Deus quer dar a todos os que andam com Ele, a todos os que andam com Jesus, ou que andam com o Espírito Santo, porque esta é a dispensação do Espírito Santo. E eu vou dizer aos irmãos que nós precisamos de uma geração um pouco mais fora da casinha, um pouco mais doida, um pouco mais anormal, um pouco mais sem noção, vamos dizer desta maneira, porque às vezes nós ficamos tão, tão dentro da casa, que esquecemos que o Espírito Santo quer nos levar para fora desta dimensão, para experimentarmos aquilo que Ele tem para nós. Queridos, é interessante nós observarmos aqui, vamos comigo um pouquinho, e eu não vou ser muito demorado. Quando o Senhor, Ele chama os discípulos, Ele simplesmente diz, nós vamos para um lugar, não diz o que iria acontecer, não traça de forma nenhuma rota, nem profetiza os acontecimentos que viriam depois, porque a nossa vida pode ser profética, sem que tenha uma profecia direta, dizendo o que vai acontecer. Porque quando eu me coloco à disposição do Espírito Santo, a minha vida passa a ser profética, e na minha vida vai começar a acontecer coisas, que estão sendo planejadas no coração de Deus. e esses homens entram naquele barco e começam a navegar em direção a Gadara. Aquele barco vai naquela direção e a Bíblia Sagrada diz que Jesus logo se deita e começa a dormir. Jesus começou a dormir dentro daquele barco e isso, para nós, tem algumas importâncias para se refletir e para se meditar, porque Jesus não é por acaso que Ele está dormindo ali naquele barco. Meus irmãos, ter sentimentos fora do nosso círculo da amizade, porque existiu a Gadara dos discípulos, Jesus os levou para ter uma experiência, Jesus os levou para ver o que um filho de Deus faz quando ele pisa numa terra que está desordenada por forças espirituais. E nós vivemos, cada cidade tem sua Gadara, cada cidade tem seu lugar desordenado. Você deve conhecer pessoas que estão vivendo aprisionadas, você deve conhecer pessoas que estão vivendo debaixo de correntes espirituais, de pessoas que precisam experimentar a libertação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos aqui foram libertos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus? Eu estou falando para pessoas que experimentaram a libertação que há em Cristo Jesus. E Jesus levou os seus discípulos para uma experiência, os tirou do seu círculo de amizade e os levou para terem para um lugar de revelação. Gadara, irmãos, é fruto de revelação, ficava do outro lado do mar. Ficava do outro lado do mar, aquele lugar. O grito daquele homem nas noites não podia ser ouvido do outro lado do mar, de forma nenhuma. Existem muitos gritos que estão agora sendo dados nesta cidade que você não ouvirá, que eu não ouvirei, a menos que eu tenha uma comunhão íntima com Deus. E Ele diga, meu filho, eu preciso de ti em algum lugar dessa cidade, em um canto desta cidade, porque nós nos trancafiamos dentro das nossas igrejas, nos trancamos dentro dos nossos templos e nós não sabemos que as noites na cidade de Jaraguá jovens estão se prostituindo, jovens estão nas baladas, jovens estão injetando droga, jovens estão cheirando cocaína, jovens estão cheirando crack. Tudo bem aqui na cidade em que nós estamos vivendo, mas o templo é confortável, irmãos. O ambiente é maravilhoso. Nós estamos, dia após dia, instalando o ar-condicionado nas igrejas por causa do calor da nossa cidade. Deixa eu falar a você, o lugar é confortável demais onde nós estamos vivendo, mas o Espírito Santo nessa noite me trouxe uma palavra ao coração. eu fiquei, desde que eu estive lá participando com os jovens, essa palavra ficou remoendo no meu coração e eu pensei, eu vou trazer essa palavra para os nossos jovens nessa reunião de ceia para dizer a eles que o Espírito Santo quer nos tirar da nossa zona de conforto para nós começarmos a ter as nossas experiências. O primeiro demônio que você vai expulsar, o primeiro enfermo que vai ser curado pelas suas mãos, a primeira profecia que você vai entregar, a primeira vez que você vai revelar algo do oculto, Deus quer dar experiências à nossa geração. Eu estou falando para alguém que nesta noite quer ter experiência com o Espírito Santo. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta, pelo menos uma vez, já entregou uma mensagem profética para alguém que levante a mão que já entregou. Aleluia! Eu estou falando para uma geração que já tem experiência com o Espírito Santo. E eu glorifico a Deus por isso. Queridos, o mais experiente convida os outros para entrar no seu barco. O mais velho convida os mais novos para entrar no seu barco. O barco de quem tem experiência tem direção. Não vai sair ao léu. Não vai sair sem saber para onde ir. O barco de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, já tinha uma direção certa porque ele já havia ouvido o clamor daquele lugar. Nós precisamos ouvir os clamores da nossa cidade, da cidade de Jaraguá do Sul. Tem gadara na nossa cidade, meus irmãos. Tem gadarenos na nossa cidade que precisam do toque e às vezes eu não vou conseguir chegar perto deles. Talvez eu não vou conseguir. Eu me recordo logo depois que eu aceitei a Jesus como meu salvador. Eu fui no clube onde eu ia sempre todos os finais de semanas. Eu estava lá onde eu amanhecia dançando e bebendo. Era lá que eu amanhecia todos os finais de semana. Mas eu aceitei a Jesus. Alguém foi na minha gadara. Alguém foi lá libertar um jovem possesso, endemoniado. E aqueles espíritos malignos que saíram da minha vida não tiveram mais domínio sobre mim. Mas o Espírito Santo disse, meu filho, você não foi chamado para ficar dentro do templo. você ficará aí parado porque eu tenho uma gadara para você. Eu tenho as experiências que eu quero dar a você. E eu me lembro fechei minha jaqueta escondi minha bíblia e fui para a balada. Fui para a balada aquela noite quando meus colegas me viram de longe e fizeram a festa. Caetano, cara, hoje é por nossa conta. Hoje nós pagamos entrada, cerveja, tudo por nossa conta. E eu disse, que bom, que bom que hoje eu não vou gastar nada. E fui chegando perto deles e fui para perto da entrada do salão e um já puxou a carteira e disse, hoje eu pago porque eu quero dizer a você, para você voltar atrás, o diabo vai investir quanto for preciso. Haverá alguém para tirar a carteira para investir na tua derrota. Haverá alguém para tirar a carteira para investir no teu fracasso. Para investir na tua derrota haverá quem tira a carteira. É por esta razão que o Espírito Santo ele está investindo pesado, investiu pesado em mim e está investindo em pesado em você para que preço nenhum possa comprar a tua comunhão com ele porque a tua comunhão com ele tem preço de sangue lá na Cruz do Calvário. Fui chegando próximo à entrada do clube e quando ele puxou a carteira para pagar eu disse, não paga. Não precisa pagar. Tinha um cinco naquele grupo. Eu disse, venham cá comigo. Quero conversar com vocês. Um particular chamei eles para um canto tirei minha Bíblia abri um texto sagrado e disse vocês nunca mais vão me ver aí dentro. E li o texto que diz porque se o filho vos libertar verdadeiramente sois livres. Aleluia! E eu preguei na porta daquele clube para aqueles cinco jovens. Preguei durante um tempo grande que eles ficaram parados na minha frente pasmos porque eles não acharam que aquele negócio de igreja era coisa séria. Tem muito demônio pensando que o Espírito Santo na tua vida não é coisa séria. Tem muito demônio pensando que o que você está fazendo é brincadeira é só por um tempo é uma temporada mas eu quero profetizar nessa noite não é brincadeira não o que está acontecendo na tua vida é coisa séria meu irmão é coisa séria é coisa do céu é coisa do trono de Deus mas eu quero dizer a você que tem uma geração que pensa que vai brincar com a sua cara que vai brincar com a sua fé que acha que você não vai dar nada e não vai chegar a lugar nenhum muitas pessoas não creem no jovem você acha que não tem pessoas que estão me criticando para eu fazer uma ceia de jovens é claro que tem só que a minha bíblia diz que o homem sábio pega os jovens e os usa como flecha enche deles a sua aljava e sabe o que mais que diz ele não será envergonhado quando o inimigo vier a sua porta aleluia é por isso que eu estou nessa noite com a minha aljava cheia de uma juventude que já profetizou que já expulsou demônio e se você não fez isso ainda há uma gadara te esperando aqui em Jaraguá do Sul para você ter a sua primeira experiência oh glória eu sinto Deus nesse lugar meu irmão eu sinto o Espírito Santo falando com uma geração profética aqui nessa noite eu não estou falando para um bando de guriada aqui nesse lugar eu estou falando para profetas porque Deus não começou a falar sério contigo a semana passada não Deus está te encarando de uma forma séria e já faz tempo eu tenho essa notícia para te dar quando Jesus ele entra com os discípulos no barco gadara é fruto de revelação cada um de nós temos a nossa ei experimenta um dia junta uns 3 4 aí vai lá para a boca do fumo meu irmão vai lá pastor é o seguinte pastor sabe eu puxava um baseado se eu chegar na boca do fumo que eu senti o cheiro eu vou morar hoje meu irmão porque Jesus não liberta para você depois não poder mais sentir o cheiro não, o cheiro vai dar nojo em você fique tranquilo ei, você pode ir pode ir na roda do crack pastor eu já usei crack eu não sei se eu vou ter condições de ir lá não meu filho se o filho for libertar verdadeiramente sois livres pastor eu era de lá se eu ouvir aquelas músicas eu tenho medo de eu cair não vai cair coisa nenhuma porque o Deus que está contigo Ele quer te usar na gadara de Jaraguá do Sul bendito seja o nome do Senhor meus amados irmãos é interessante o seguinte a importância de olhar para o outro lado Jesus estava do lado de cá a história que estava melhor a história onde Jesus estava meu irmão Nazaré estava tudo melhor a parte de Jerusalém estava melhor tinha milagres acontecendo ali meu irmão tinha milagres acontecendo tinha glória todo dia era Jesus andando nas ruas era paralítico andando era morto ressuscitando do lado de cá do mar estava uma maravilha talvez do lado que você está está uma maravilha está dando tudo certo você tem família seus pais fala a mesma língua que você se você der um glória a Deus ninguém ri de você dentro da sua casa se você de repente querer ler a bíblia seu pai não vai brigar com você talvez talvez você está rodeado de pessoas que te apoiam que te dão força mas enquanto do lado de cá era uma maravilha do lado de lá havia gemidos gritos havia um homem desesperado e faltava um filho de Deus naquele lugar está faltando um filho de Deus em muitos lugares desta cidade aleluia glória a Deus o mais fraquinho que estiver aqui o mais fraquinho que estiver aqui tem um potencial tremendo para fazer um agito nas trevas o menorzinho que estiver aqui tem um potencial tremendo para fazer um agito nas trevas de Jaraguá do Sul e é por esta razão que o Espírito Santo me dá esta palavra para que eu possa transmitir ao teu coração nessa noite a importância de olhar para o outro lado pastor qual é o meu outro lado pastor às vezes o teu outro lado é outra fila onde está sentado o aluno da faculdade que estuda na tua sala às vezes o teu outro lado é bem atrás de você aquele que senta na carteira de trás às vezes o teu outro lado é simplesmente atravessar a rua atravessar a rua daquele camarada lá que vive provocando que vive incomodando talvez o teu outro lado seja você sair da máquina que você trabalha andar alguns passos e ir até outro lado porque talvez lá esteja a tua gadara é lá que a tua mão vai funcionar é lá que a tua voz profética vai fazer diferença Deus tem um outro lado pra você experimentar Deus tem um outro lado pra você pisar meu irmão quantos estão entendendo nessa noite queridos os impedimentos para chegarmos a nossa gadara vão existir mesmo que a tua gadara seja a cinco passos de distância de você haverá tempestade nesse percurso haverá demônios te colocando vergonha e tentando dizer você não é de nada cara você vai lá e vai passar vergonha lá do outro lado e ele vai querer prender você onde você está preso a uma religião e nada mais do que isso eu quero dizer a você Jesus não me chamou para dentro de uma religião Jesus me chamou para dentro do fogo Jesus me chamou para dentro de uma fogueira fazem 34 anos que essa chama foi acesa no meu coração e eu nunca fui às vezes eu até digo que talvez uma das coisas que não devia nunca ter acontecido na minha vida é eu ter sido pastor eu deveria ter continuado sempre missionário porque aí então eu ficaria sempre na rua eu ficaria sempre na praça eu ficaria sempre nas esquinas eu ficaria sempre ali fora falando de Jesus para alguém porque é o que eu fiz durante toda a minha vida e ainda faço porque existe um lugar que precisa de você existe alguém que precisa exatamente do tom da tua voz a irmã Laura pregou aqui todo tom todo som em todo tom e todo som ele precisa ser glorificado exaltado meus queridos e tendo comigo levantar discípulos para nos acompanhar é nossa missão imagine se Jesus tivesse ido a Gadara sozinho você acha que Jesus precisava de ajuda? não ele não precisava não precisava mas ele levou seus discípulos sabe por que razão? porque estes homens precisavam ter a sua primeira experiência queridos queridos por que Jesus deitou e dormiu naquele barco? por que? porque aquela tempestade não era para Jesus acalmar não era para Jesus porque Jesus não vai ficar fazendo as pessoas de bobo meu filho não ele deitou ali porque aquela tempestade era experiência para os discípulos a gente pensa que eles fizeram a coisa mais certa do mundo se você vê que não consegue dar conta você chama Jesus se isso fosse a coisa certa Jesus não teria ficado tão bravo com eles Jesus disse assim seus incrédulos onde é que está a fé de vocês? por que vocês me chamaram? era a oportunidade que o céu estava dando a vocês a tua tempestade é a oportunidade que o céu está dando a você de experimentar o levantar das mãos de experimentar o dobrar dos joelhos de experimentar o poder de expulsar as trevas de experimentar de ter a experiência de ter o céu junto com você de experimentar que você não está só eu quero dizer a você Jesus dormindo dentro daquele barco meu irmão era a garantia deles nós não temos mais Jesus no nosso barco mas nós temos o ato dos apóstolos o Espírito Santo ele está no nosso barco e ele continua dizendo a experiência é pra você a experiência é pra ti jovem a experiência é pra ti rapaz é pra ti menina queridos esses discípulos eles simplesmente eles não conseguiram ver a oportunidade que estava diante dos olhos dele eles simplesmente chamaram por Jesus e as vezes certas tempestades elas são pra nos dar experiência tem a tempestade de Jonas e tem a tempestade de Jesus em ambos tinha alguém dormindo né em ambos tinha alguém dormindo um ao ser acordado não conseguiu resolver nada porque a tempestade de Jonas era pra dizer pra ele você está indo pelo caminho errado rapaz mas a tempestade de Jesus era do diabo pra impedir eles de chegar onde Deus planejou qual é a tempestade que está sobre a sua vida se é uma tempestade de Deus dizendo volta volta porque por aí não vai dar certo se a tempestade é essa nessa noite o Senhor tem uma forma de acalmar a tempestade agora se a tempestade é porque você resolveu obedecer andar no caminho do Senhor e o diabo está dizendo por aí você não vai você resolveu você tomou uma decisão eu quero colocar a minha vida no altar eu quero ser usado por Deus eu quero ter uma vida de experiências com o Espírito Santo e se as coisas se a tempestade se levantou nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida o diabo não vai conseguir impedir você de chegar na sua gadara porque maior é aquele que está com você no seu barco e ele quer te dar a sua primeira experiência quantos querem ter a sua experiência de acalmar a tempestade porque o Senhor é poderoso para usar essa juventude queridos deixa eu ir que eu quero terminar entenda a sua tempestade entenda a razão da sua tempestade e entenda que essa tempestade está aí porque Deus quer te dar a tua primeira experiência eu falei ontem para os jovens aqui ontem não foi terça-feira falei para os jovens eu disse quando eu converti eu tinha uma vontade muito grande de expulsar demônio porque os crentes mais antigos diziam que tinham expulsado demônio então eu tinha um desejo muito grande de expulsar demônio e eu era doido para encontrar o meu primeiro demônio eu disse Jesus por favor eu preciso ter a minha experiência um dia eu estava em jejum na igreja de manhã eu estava em jejum em consagração até uma certa hora aí fui para casa quando eu cheguei minha mãe estava com o olho deste tamanho na porta me esperando igual quem espera um anjo quando eu vinha de longe ela já foi sinal eu fui chegando mais rápido em casa ela disse meu filho do céu o teu tio está endemoniado ele quebrou tudo dentro de casa eu digo glória a Deus é hoje quantos querem dizer comigo eu quero a minha experiência quer ou não quer está com medo? não não tenha medo ele está contigo o que te chamou está contigo eu quero que esta geração experimente os seus demônios eu quero que esta geração experimente as suas curas eu quero que esta geração experimente os seus momentos proféticos você não vai passar deixar passar a sua idade sem ter as suas experiências com esse Deus tremendo maravilhoso eu peguei e disse mãe eu vou lá em nome de Jesus fui na direção ele morava numa meia água quando eu cheguei lá a cama irmãos literalmente ela estava sobre o guarda roupa e sobre o fogão a gás parece que tinha passado uma tempestade dentro daquela casa tudo estava fora do lugar e ele estava deitado debaixo daquilo tudo rando como se fosse um animal quando ele me viu ele olhou para mim e disse quem te mandou aqui? aí eu vi que não era o meu tio eu digo aleluia é contigo mesmo cão eu disse quem me mandou aqui foi Jesus Jesus me mandou aqui mandou aqui para te expulsar irmão daí pensa meu senhor amado quando ele levantou de lá ele levantou e ele era um homem muito bravo era um homem forte era um homem perigoso e violento quando ele levantou e veio na minha direção eu só levantei a minha mão e disse o senhor te repreenda quando ele veio pá caiu no chão eu digo ô meu Deus dá certo esse negócio esse negócio funciona Lucas eita glória sabe o que eu fico imaginando eu fico imaginando o Eliseu com a capa do Elias o Eliseu com a capa do Elias e pensando eu vou experimentar aqui longe de todo mundo porque vai que não dá certo vai que não dá certo ele está lá com a capa ele viu o Jordão olhou para um lado olhou para o outro onde está o Deus de Elias pá o Jordão começa mas a Bíblia diz tinha uma multidão olhando e ele não percebeu tinha uma turma de olho nele e ele não percebeu eu quero dizer a você o teu ministério profético não ficará no anonimato alguém vai ver e vai ver que Deus está na tua vida e que Deus está contigo e que Deus irá te usar alguém vai ver isso nada vai ficar não meu filho não vai ficar no anonimato e quando eu dei o primeiro pega que o diabo ele se recolheu eu digo a glória é hoje e comecei fui para cima e ele levantava e caía ele levantava e caía tinha legião ali e eu vi que o negócio era pesado aí chegou um rapaz na cerca e ficou olhando aí o rapaz de lá disse irmão Cláudio sim que foi é que o meu avô é muito experiente expulsar demônios não tem nada de avô pode sair daqui sai daqui porque esse demônio é meu isso aqui ninguém pega esse aqui esse é comigo Jesus está me dando a minha primeira experiência eu quero te dizer em nome de Jesus a tua primeira tempestade não deixa ninguém acalmar é você que vai acalmar ei a tua primeira tempestade não deixa ninguém se meter é para você essa experiência que Deus quer te dar meu filho não deixa ninguém entrar nela eita glória quantos doidos tem aqui de Deus aqui eu quero eu quero orar eu quero orar ele foi irmãos na cerca enrolou com as pernas de um lado com os braços do outro e tinha um formigueiro bem baixo ali e daí eu percebi que as formigas começaram a subir nas pernas e ele não sentia nada eu digo é demônio mesmo o negócio aqui é forte e daí eu fui realmente como o último golpe de Deus e disse em nome de Jesus demônio que está nessa vida larga ela agora larga ela e desapareça deste lugar foi como se passasse um vento sobre aquele homem ele simplesmente arregalou o olho para mim e começou a tirar aquelas coisas e disse o que é isso o que está acontecendo e ele foi para a porta da casa quando ele olhou para dentro da casa ele começou a chorar caiu no choro e chorou e chorou muito e eu preguei para ele aquela tarde eu empurrei bíblia naquela cabeça antes da morte ele ainda aceitou a Jesus como seu salvador mas deixa eu falar a você nessa noite existe uma gadara que a experiência é para você meu irmão um verdadeiro filho de Deus ele fará a diferença em gadara deixa eu falar com você quando Jesus desce em gadara o gadareno vem ao seu encontro e já diz para ele de longe o que tenho eu contigo filho de Deus só vai poder fazer a diferença em gadara filhos de Deus que não estão envolvidos com os gadarenos desta vida de longe o diabo já foi falando o que tenho eu contigo Jesus disse não tenho nada contigo sabe por que ele disse isso porque Jesus já chegou expulsando ele não tem conversa com o demônio é para expulsá-lo em nome de Jesus a nossa geração é uma geração que não vai de forma nenhuma ter nada a ver com gadara porque o nosso nome já foi escrito no livro da vida é lá que o teu nome está escrito você não tem nada a ver com gadara queridos quando aquele demônio expulsa Jesus expulsa aqueles demônios e ele chega ali para botar as coisas no lugar eu vou orar o filho de Deus coloca as coisas em ordem as coisas no lugar aquele homem diz a bíblia que morava que ele os demônios moravam nele era uma legião mas os filhos de Deus chegaram ali para dizer que não é ali o lugar dos demônios ali é o lugar do Espírito Santo porque o homem é templo do Espírito Santo eles chegaram ali ainda para mostrar que havia uma oportunidade porque talvez não demoraria muitos dias para o gadareno se suicidar não demoraria muitos dias para uma overdose não demoraria muitos dias para uma forca não demoraria muitos dias para um tiro na balada não haveria muitos dias na vida do gadareno mas os filhos de Deus chegaram antes levante a sua mão aqui levante a sua mão eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te enviar antes daquela morte que Deus vai te enviar antes daquela overdose que Deus vai te enviar antes daquele suicídio que Deus vai te enviar antes daquele moço ou daquela moça se destruir completamente o Senhor vai fazer você chegar antes para desmanchar completamente as ações de Satanás naquela vida quantos creem podem dizer eu creio Senhor queridos era oportunidade os filhos de Deus chegaram ali para mostrar que tem forças que não se prendem com cadeias mas com o poder de Deus aquele moço aquele rapaz endemoniado todo mundo tentava prender ele ninguém conseguia ninguém vai prender aquilo que é para Deus prender aquilo que é para Deus trazer para o seu reino e tem muita gente aí que estão tentando prender de todo jeito não consegue mas em nome de Jesus você vai chegar para fazer a diferença nesta cidade eu vou orar hoje aqui neste lugar porque eu creio que o Espírito Santo está selecionando uma geração que vai visitar as gadaras desta cidade que vai visitar as baladas vai visitar o viaduto da cidade que vai juntar alguém para ir no seu barco com você para terem a sua primeira experiência com Deus queridos foi lá em Gadara na vida daquele homem daquele homem miserável que estava sofrendo terrivelmente que Jesus devolve a ele não somente a vida não devolve somente a vida social não devolve somente a vida espiritual mas entrega a ele um ministério porque ele disse senhor deixa eu ir contigo e Jesus disse não rapaz tu vai ficar aqui porque tem aqui um monte de gente para você pregar diz a bíblia que ele pregava pela decápolis dez cidades que havia naquela religião região esse gadareno ficou conhecido como o homem que Jesus libertou e eu quero dizer em nome de Jesus tem alguém nessa cidade para ser liberto pelas suas mãos pela sua palavra e pelo seu testemunho eu quero nessa noite orar quem quer nessa noite fazer parte fazer parte desta geração quem quer se unir para entrar em gadara sair do mesmismo quem quer deixar Jesus direcionar o seu barco na direção dos necessitados desta cidade quer ser geração que faz diferença eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite porque eu quero orar por você agora em nome de Jesus eu quero orar por uma geração que está nesta reunião que quer experimentar expulsar seus primeiros demônios que quer experimentar seu primeiro ato profético que quer experimentar ver as primeiras correntes sendo quebradas da vida de um gadareno que quer experimentar ver o câncer sair através da sua oração aleluia e quero experimentar libertar vidas cativas que sairão por intermédio da sua vida meu irmão meu pastor Luiz Silva foi meu primeiro pastor quando eu fui para a igreja a senhora da igreja católica foi lá e o procurou porque eu era meio da pesada lá e ela disse para o pastor Luiz Silva esse rapaz não vai dar nada aqui esse rapaz nós já conhecemos ele e o pastor Luiz Silva olhou para aquela mulher e disse então você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer com esse moço eu quero dizer a você que o meu pastor apostou em mim eu sendo um novo convertido ele nem me conhecia direito eu quero profetizar nessa noite que existe aqui alguém que aposta em você que diz não você será vaso de bênção você será casa de Deus você será vaso profético você não será alguém comum no meio da tua geração porque Deus quer te usar esta comunhão de atos dos apóstolos é comunhão de uma continuação o Espírito Santo que usou aqueles homens é o mesmo Espírito Santo que quer usar a sua geração se Jesus fisicamente não entrar no seu barco o Espírito Santo já está no teu barco eu quero convidar você para sair do seu lugar porque tem que ter atitude tem que ter atitude se você quer experimentar seus primeiros milagres acalmar suas primeiras tempestades se você quer experimentar expulsar seus primeiros demônios suas primeiras curas suas primeiras profecias o Espírito Santo está aqui nesta noite e Ele quer abraçar você e Ele quer dizer filho se você quer eu quero se tu quer eu quero se o teu coração se abre eu entro se você permite eu te uso se você quer eu te dou dons se você deseja eu te dou autoridade se você quer conhecer Gadara eu te revelo qual é a tua Gadara se você quer conhecer o teu Gadareno o Gadareno que Deus quer te dar nessa cidade o Espírito Santo vai te revelar quem Ele é e Ele vai te usar com autoridade e você não vai passar vergonha em Gadara você não vai passar vergonha em Gadara você não vai passar vergonha na tua Gadara porque o Espírito de Deus Ele vai confirmar na tua vida autoridade espiritual poder sobre toda força do mal repousa sobre a tua vida junte alguém que está do seu lado e ore um pelo outro chegue perto de alguém leve alguém para dentro do teu bar parece que eu estou vendo eu estou vendo jovens aqui chegar na frente das baladas com o seu folheto com a sua bíblia com a sua palavra com o seu celular e dizer eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus eu vim aqui para trazer uma palavra profética e você vai ver revelação saindo da sua boca você vai ver poder de Deus saindo pelas suas mãos você vai ver libertação na frente dos seus olhos em nome de Jesus não deixa passar o teu período não deixa acabar a tua juventude sem ter a tua experiência sem tocar teu barco pra gadara atravesse para o outro lado e vá conhecer o estado como se encontra o outro lado pai eu oro nesta hora pai eu oro por estes jovens aqui eu oro por esta geração eu oro senhor por aqueles que entenderam a tua palavra por aqueles que entenderam o clamor do teu espírito dizendo que quer nos tirar da zona de conforto nos empurrar dentro do barco pra termos enfrentar nossas primeiras tempestades nos direcionar para a nossa gadara para nós experimentarmos a libertação daquele jovem na faculdade a libertação daquele moço que mora do outro lado da rua daquela moça que senta na carteira de trás para experimentar a libertação daquela família que mora na rua do teu filho e da tua filha senhor levanta esta geração com autoridade levanta esta geração com poder levanta esta geração com graça e que nessa noite os barcos se encham nas direções mais diferentes da nossa cidade é a minha oração em nome de Jesus em nome de Jesus dê um abraço no seu irmão e diga pra ele nós estamos juntos nisto nós estamos juntos nisto nós estamos juntos nessa batalha a mim transforma-me enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite como um monte sobre as águas como abrigo bendito seja o nome do Senhor fecha que acerto ao meu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar aleluia eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me bendito seja o nome de Jesus